Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer Há tempo de se pensar Eu vou pra Maracangalha, vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a análha, eu vou, eu vou Se tarde me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde me perdoa Venha só cansado Eu faço som de amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que alarte O morro não tem vez E o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês Quando darem vez ao morro Toda cidade vai cantar Coro de cor Sombra de som de cor De mamica De mamica de bem De bem me diz De me dizendo assim Serei feliz Serei feliz de flor De flor em flor De samba em samba em som De vai e vem De ver, de ver, de ver Pé de capim Pico de pé no pio De bem te vi Amanhecendo sim Perto de mim Perto da claridade da manhã A grama lama tudo de mim